Um lugar assombrado pelo desconhecido. O bairro tem nome santo, Bom Jesus. Mas o que acontece aqui é tão assustador que já tem gente pensando em procurar outro lugar para viver. É muito feio. É grito muito feio. Isso grita, isso bate palma, isso chama, joga pedra em cima da telha. Na vila turística de Marudá, no nordeste do estado, o caso é o principal comentário. O fenômeno aconteceria durante a madrugada nesta casa. A dona, uma administradora de empresas, diz que tudo mais parece filme de terror na vida real. A aparência cansada veio depois de quase um mês sem dormir. A mulher explica por que o lugar provoca tanto medo. Começam os gritos, os sapateados da casa, como se estivessem pisando numa lajota, assim, pisando mesmo, de incomodar. E os murros na janela. Nem os animais suportam o barulho apavorante. Quando os cães ficam agitados, os Denise já sabem, o horror vai começar. Eles começam a latir, latindo, como se estivesse vendo alguém se aproximando da casa, ou aproximando-se deles, em algum momento, como se eles estivessem latindo para querer se defender de algo. Um problema de saúde no pai trouxe a administradora e a família Marudá. A área de mata foi transformada em sítio e tudo parecia muito bem. Mas o sonho da vida sossegada no interior não durou muito tempo. Há um ano e meio, Denise e os pais tiveram a primeira experiência com o sobrenatural. Um pesadelo que parece ainda bem longe do fim. Um pastor evangélico presenciou o que ele diz ser obra do maligno. E os detalhes são perturbadores. A primeira vez que eu vi assim, eu fiquei paralisado. Quando ele deu a primeira vez, bateu palma, uma palma diferente de qualquer que você chega numa casa, ele é diferente. Ele chega com você e ele faz assim, ele começa devagar. Aí vai aquele eco de palma. Aí acorda todo mundo. Tá, depois disso aqui, só em risada que eles dão. Uma risada cheia de eco, mas uma risada tenebrosa. Dona Rosalina, que mora no bairro há 10 anos, se arrependeu de tentar observar o fenômeno. Minha casa é de taipa, né? Aí eu fui olhar. O que a senhora sentiu? Eu senti uma muita grande dor na minha garganta e aquela gosma na minha garganta, assim. Eu ainda estou com a dor na garganta. Especula-se que no terreno, ao lado do sítio, pessoas teriam sido assassinadas. Há quem acredite que espíritos estariam por trás dos misteriosos acontecimentos. O antigo morador do lugar também teria feito um pacto com o sobrenatural. Moradores daqui mesmo dizem que a chacina, duas chacinas, foi aqui, bem aqui ao lado. Então a gente ouve esse grito horrível, que tem muita gente que não acredita. Quando a gente vai aprofundar o estudo, nós vamos percebendo que esse fenômeno tem uma causa. E a causa pode estar dentro daquele recinto, daquele meio onde vive aquele pessoal. Realmente não podemos dizer que eles estão mentindo. Realmente o problema pode estar acontecendo. Agora, eu queria prevenir o povo de lá, que evite o clima de terrorismo, porque isso só faz agravar a situação.